Professor Gurita, vereador desta casa, sempre nos surpreende com as suas indicações. E essa é uma indicação que foi de grande relevância, vereador Gurita. Porque, às vezes, a gente, quando assume o mandato de vereador, professores, a gente fica a imaginar qual será a minha contribuição para o crescimento do nosso município. E essa contribuição, eu vejo, esta é uma das oportunidades para que as nossas contribuições sejam encaminhadas e sejam aceitas. Talvez não surta o efeito hoje ou amanhã, mas, no futuro bem próximo, eu tenho certeza que vai surtir o efeito necessário. E esta casa tem feito o seu papel quando traz questões que envolvem a sociedade, que envolvem a população, e hoje a população estudantil e aqui a UESC, que é o foco principal das discussões, principalmente sobre a greve. Claro, não é da nossa competência, como vereador do município de Ilhéus, às vezes, talvez, discutir ou fazer uma discussão mais profunda sobre a questão da greve. Mas, claro, é da nossa competência porque isso aflinge a nossa comunidade e aflinge o nosso município e também aflige os estudantes, porque, assim, eles ficam necessitando das suas aulas até para a conclusão dos seus próprios cursos. Então, Sr. Presidente, a UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a qual eu sou estudante especial dessa instituição, eu consegui fazer uma matrícula com duas matérias, que eu sou estudante de Direito da Faculdade de Ilhéus, e eu conheço a estrutura física da faculdade, não conheço a faculdade toda, a universidade, melhor dizendo, não conheço a ela toda, a estrutura dela, mas, fisicamente, pelos pavilhão que eu frequento e na aula inaugural, ao qual eu estive lá e a senhora fez um discurso belíssimo, ao qual eu quero parabenizar pelo trabalho. E acredito que o vereador Gurita, como é membro da Comissão da Educação, é presidente, né, é presidente da Comissão de Educação, com certeza fará um encaminhamento. Até porque esses encaminhamentos, vereador Gurita, eu acredito que eles têm que ser aprofundados e que cheguem, realmente, onde ele deve chegar, que é na mão do governador, é na mão do secretário de Educação do Estado, entendeu? Principalmente, acredito que todos os discursos que foram feitos aqui, que eles sejam elaborados no seu próprio relatório de encaminhamento, para que realmente possa chegar. Para dizer para o governador que nós estamos atentos e estamos preocupados. Claro, nós estamos preocupados porque isso preocupa toda a população de Ilhéus. E a UESC é um esteio fundamental e um pilar da estrutura da juventude na nossa região. É uma universidade que tem curso de medicina, curso de direito, curso de economia, dentre outros cursos que tem dentro dessa universidade. Eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, que a filha dela é estudante de veterinária. E ela faz estágio em Minas, em uma cooperativa, e sempre está indo para lá. E ela está preocupada que a filha pode ficar impedida de continuar com esse estágio por causa da greve. E é verdade, entendeu? Então, a gente precisa avançar essas discussões e avançar para que o governador repare logo, de imediato, para que retome essas negociações e que atenda o pleito dos funcionários da UESC. E aproveitando, vereador Burita, e nós precisamos, com certeza, a participação da população, encontra-se nesta casa a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo já discutida por esta casa. E a gente precisa que a população e os estudantes venham conhecer a LDO, venham conhecer esse planejamento, ao qual eu comecei hoje com o presidente, com o secretário, o vereador que está presidindo essa sessão, o vereador Valmir, sobre as audiências públicas que têm que ser realizadas. A população, ela precisa participar, os estudantes precisam participar, Marco Lino, para entender e ver o que está sendo planejado para o seu município. E sugerir, claro. As audiências é para isso, para as sugestões, para as emendas que serão feitas. Porque o projeto foi entregue na minha comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu não posso usar um parecer de uma coisa que eu ainda não vi a comunidade. Eu não sei qual o sentimento da população, socorro, eu não sei qual o sentimento da população. A gente precisa conhecer essa LDO, quais as metas, quais os objetivos, o que é que ela está dentro dela e como ela foi elaborada. E isso a gente já solicitou do secretário de Planejamento, para que pudéssemos, assim, usar o parecer concreto e que possa atender o anseio da nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrando a participação dos vereadores, eu concedo a palavra para suas considerações finais à professora Adélia. Alô, eu agradeço a oportunidade de me pronunciar nesse momento, mas apenas para reafirmar as palavras já ditas, trazer uma questão tão importante que o vereador Roland deu visibilidade, de fato, à discussão que se faz em torno do Sistema Nacional de Educação Superior, ou que nós não temos, nós temos um sistema federal que é composto por universidades federais, universidades e institutos federais, as instituições públicas, privadas, que compõem o sistema federal, e diversos sistemas estaduais, dos quais fazem parte as universidades estaduais dos diferentes estados. O enfrentar essa situação e que, certamente, imporá uma emenda constitucional, é fundamental para que possamos discutir o financiamento do Sistema Nacional de Educação Superior. E, exatamente, porque essa é uma discussão que, no nível nacional, ainda é muito frágil, porque o MEC não enfrenta essa questão e as instituições federais também não interessam nenhum de enfrentar essa questão, porque entendem pelo compartilhamento de um financiamento que já não é mesmo muito seguro, mas, entendendo a importância dessa discussão, é que me candidatei e fui eleita presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. E nós temos feito essa discussão e tentado levar ao Ministério da Educação e tentado levar junto aos parlamentares, tanto senadores como deputados federais. Já tivemos a oportunidade de criar com os parlamentares, claro, a maior comissão mista do Congresso, uma comissão em defesa das universidades estaduais e municipais. Então, no cenário federal, essa é uma luta que nós temos feito, e consoante com o posicionamento que o vereador Roland deu visibilidade na fala dele. Mas eu queria, sim, tratar de uma questão que eu acho que não podemos nos afastar, porque é do princípio daquilo que discutimos aqui hoje. É importante reconhecer os importantes avanços sociais que nós temos neste país e que precisam, ao reconhecer, precisamos também nos comprometer com a preservação e a segurança a esses importantes avanços sociais que fazem com que seja fato concreto hoje uma distância muito grande na democratização da educação superior, quer dizer, no acesso à educação superior, seja pública, seja privada. E tantos outros avanços sociais que tivemos e que não podem, de forma nenhuma, termos como perda. E é exatamente o reconhecimento desses importantes avanços sociais que me leva a uma grande preocupação com relação ao momento delicado de crise social, de crise política, de crise institucional e de crise econômica que o país passa. E tantas crises juntas e com diferentes matizes e diferentes falas e diferentes interesses, como é próprio do jogo democrático, põem em ameaça os avanços sociais que este país alcançou. E certamente que em toda discussão que fazemos do financiamento da educação superior, da importância de universidade, seja federal, seja estadual, mas da universidade pública, também está nesse contexto. Portanto, todas essas crises em tese, elas são questões conjunturais que a gente precisa, claro, olhar com toda delicadeza. Mas nós não podemos perder de vista a projeção de futuro que fazemos para a nossa nação e que vai parte de um olhar para além do contexto atual, sem perder a clareza e o cuidado com o momento político-social tão delicado que passamos. E é certamente com essa preocupação que tenho que destacar que a UESC, de fato, e na fala de todos aqui, aparece como uma instituição de qualidade e que a qualidade alcançada pela UESC hoje é fruto de um conjunto de fatores. O corpo da UESC...